Fernando, nos conte essa história porque a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo aprovou um projeto que autoriza a entrada de policiais civis na atividade delegada. Isso significa o quê? Viatura, armamento e trabalho em dia de folga. Será que é isso que a categoria quer, Fernando? Bem, os deputados e deputadas da LESP, Assembleia Legislativa de São Paulo, aprovaram a inclusão da Polícia Civil na chamada atividade delegada. Com a aprovação, fica permitido que profissionais da Polícia Civil trabalhem em seus dias de folga, fardados com viaturas e acessórios que utilizam nas suas funções diárias, nas áreas de interesse da sociedade. Atualmente, apenas profissionais da Polícia Militar podem atuar na atividade delegada. Na justificativa do projeto, o deputado afirmou que é conhecido e consagrado que o princípio da cooperação entre os entes federados permite uma melhor gestão do serviço público. Se essa cooperação se der com possibilidade mais ampla na transferência total ou parcial de encargos, melhora e muito essa eficiência. Eu fico imaginando o que a categoria pensa sobre isso. Como é que a categoria reage a um apresentão como esse? Então, quer dizer, há uma defasagem de pessoas na Polícia Civil que hoje em Araraquara, por exemplo, tem menos investigadores do que existia nos anos 80. E o crime se sofisticou demais desde então, não é? Tem menos do que nos anos 80, segundo os próprios policiais. As nossas delegacias não têm uma estrutura invejável, não. Nem a superdelegacia, que era uma das promessas, saiu. Normalmente elas são em casas alugadas, em espaços meio improvisados. Não tem, assim, um material de trabalho invejável, não. Então, os processos se acumulam, né? E a polícia tem publicamente que reconhecer que estabelece algumas prioridades, porque senão não daria conta de tudo. E aí, qual que é a solução que os caras nos apresentam? Que os gestores que a gente coloca lá nos apresentam? Ah, então vamos botar o policial para trabalhar em dia de folga. Olha o presente que eles oferecem à categoria. Agora, a coisa está tão errada, está tão errada, basta a gente pensar na explicação. Por que alguém faria uma proposição como essa? Por que o Estado ofereceria uma situação como essa? Porque está reconhecendo a defasagem e está reconhecendo também que não vai solucionar o problema de outra forma. Olha, eu tenho um problema, eu não vou solucionar, eu não quero ampliar o quadro efetivo da polícia civil nem da militar, então eu vou botar os caras para trabalhar até no dia de folga. Dane-se a situação física, dane-se o desgaste emocional, mental, dane-se o sagrado descanso do trabalhador, deixe os caras trabalharem. Só pode ser isso. É uma lógica que eu, sinceramente, tenho muita dificuldade de entender. Aí você pode até pensar, bom, Luiz, se fosse tão ruim assim, ninguém topava. É que quando a pessoa enxerga uma possibilidade de um ganho maior, sabe, numa crise em que a gente vive, pensa na escola que tem que pagar para os filhos, pensa em algo que vai oferecer para a família, na reforma da casa, a pessoa abraça. Quem de nós já não topou fazer jornada dupla, trabalhar em fim de semana, fazer bico para aumentar a renda? É a condição ideal? Não. Ainda mais se tratando de algo tão fundamental como a segurança pública. Ernesto. É quase que uma confissão de que a categoria está sendo mal paga. Eu gostaria de ouvir alguns policiais, se possível, para dizer o que eles pensam a respeito disso. É lógico que, como você colocou, você abrir a perspectiva, nesse tempo complicado economicamente que a gente está vivendo, de a pessoa poder fazer um bico, ela vai, num primeiro momento, agradecer. Mas a gente sabe o quanto é extenuante a profissão de policial. E não é só fisicamente, de ficar correndo atrás de vagabundo, não. O policial trabalha muito com a cabeça. Ele fica ligado 24 horas por dia, pensando nos problemas, nos casos, investigando. Ele não consegue desligar. Ele não consegue chegar uma parte do dia e falar, ó, agora na hora do almoço eu não sou policial. Quantas vezes a gente viu policial que está de folga e acaba, por instinto da profissão, reagindo a uma situação de perigo, tentando proteger a sociedade. Então, é uma confissão de que a gente paga mal uma categoria que é fundamental e imprescindível para a sociedade e está na hora de a gente repensar valores, de a gente começar a valorizar policiais, valorizar professores e uma série de outras categorias que estão sempre relegadas a segundo plano. Enquanto os políticos, esses, bem obrigado, vão se loculetando e criando leis para proteger o seu próprio salarinho em detrimento de todas as outras demais categorias. Esse é o legado do agente de segurança pública, Ernesto. O policial, ele é policial 24 horas. Independente se ele está fardado ou não, quando ele observa um crime acontecendo, ele age. Inclusive, o estatuto diz que ele tem que agir. Então, ele é policial 24 horas. Agora, eu gostaria que o policial não precisasse de um trabalho no seu horário de folga para precisar reforçar o seu orçamento. A gente sabe do salário defasado da polícia militar, da polícia civil no estado de São Paulo e que muitos desses policiais, principalmente os policiais militares, eles fazem serviços fora da corporação, fazem aquele chamado bico. A gente sabe que isso existe exatamente para complementar a sua renda. Porque tem filho em escola particular, quer dar mais segurança para a sua família e isso gera um custo a mais, tem que ter investimento em sua residência, tem que ter investimento na segurança do seu filho no caminho da escola e aí precisa de um veículo para transportar. Porque o policial, ele está sempre em risco dentro da casa dele, como qualquer outro cidadão, claro, mas o policial principalmente. Eu gostaria que ele não precisasse trabalhar na sua folga. Agora, muitos trabalham e isso é uma decisão dele. O estado, inclusive, nem entende isso como legal, o trabalho de bico em supermercados, em padarias, em postos de combustíveis. Talvez a atividade delegada, que é uma parceria do estado com o município, venha para dizer, olha, saia do posto de combustíveis, saia do supermercado e venha trabalhar para o município em parceria com o estado, que é algo regulamentado. Agora, dificilmente você também observa, Luiz, um oficial da polícia militar fazendo bico. Por quê? Porque o seu salário é melhor. E claro, que se o seu salário é melhor, ele não precisa ficar complementando a sua renda, colocando a sua vida em risco, fora da segurança que o estado te dá. Mas, por outro lado, se o policial quer trabalhar na atividade delegada, por que o policial civil não pode ter essa oportunidade? Eu entendo que talvez tenha sido essa a visão da Assembleia Legislativa. Hoje o estado dá esse direito ao policial militar e por que não ao policial civil? Dessa forma, eu vejo que o projeto, ele atende, talvez, até uma demanda da polícia civil. Porque, com certeza, deve ter na corporação, sim, policiais querendo trabalhar. O estado não dava esse direito, tem que dar o direito também para ele. Olha, Chico, é a legalização da precarização. O que você está propondo aí, o que você está elogiando, é uma coisa absurda, né? O seu raciocínio... Não, não é absurdo, Luiz, porque o estado dá o direito ao policial militar e até então não dava ao policial civil. Você está dizendo que é absurdo, eu estou defendendo do ponto de vista. É absurdo, é absurdo, porque você mesmo reconhece que é tão absurdo que os comandantes, não, né? A partir de certo escalão, por que não? Porque ele não quer? Porque é menos policial? Porque ele tem menos vontade? Não, porque ele ganha bem. Porque ele já tem um salário que é suficiente para atender as necessidades da sua família. Quem está ali na base da pirâmide da hierarquia policial não ganha o que deveria ganhar. A nossa briga não é por precarização do trabalho. Você sabe, Fernando, que as grandes potências do mundo já adaptam a jornada de trabalho para modos mais flexíveis de trabalho e jornadas mais curtas, inclusive. Eu nunca estive lá, mas dizem que na Austrália, às 3, 4 horas da tarde, está todo mundo nos parques. Por quê? Concentra a sua produtividade e se entende que o lazer é sagrado. Aumenta a produtividade e não diminui. Porque a pessoa, ela está com a sua sanidade física e mental em dia, está em contato com a família, né? Dizem que o brasileiro trabalha pouco, mentira. Isso aí é outro jargão que se espalha por aí para tentar condicionar a gente a trabalhar um pouco mais. O brasileiro é trabalhador, sim, o brasileiro é esforçado. Agora, você dizer que trabalhar no dia de folga era uma reivindicação da categoria... Pode ser, pode ser, Luiz. Ah, eu imagino. Precisamos ouvir os policiais se vir para saber se todos são contra. Eles não estão tentando garantir. Claro que, ô Chico, quando você oferece a oportunidade de sair da necessidade básica, olha, você vai ganhar um dinheirinho a mais, como você disse, para pagar uma escola para o seu filho, para pagar um boleto, para pagar uma viagem. É claro que a pessoa pega. Qualquer um de nós pegaríamos. Agora, quem tem um salário condizente com a sua necessidade, não faz. Um professor... São raros os professores que não têm dupla ou tripla jornada de trabalho. É estado, é município, é rede particular e tal. Escola, é aula particular. Por quê? Porque não ganha o que é condizente. Então, a gente não pode achar que isso é bonito, que isso é legal. E legalizar, Fernanda, a precarização do trabalho. Luiz, a hora extra na indústria, ela é obrigatória? Não, ela é opcional. O seu chefe chega numa sexta-feira, por exemplo, às cinco horas, final de expediente, e fala, olha, amanhã nós temos um pedido muito grande, vamos precisar aumentar a produção. Eu falo isso porque eu trabalhei em indústria em São Paulo. Nós vamos precisar aumentar a produção e a entrega tem que ser segunda-feira. Eu preciso pelo menos de cinco desse setor para fazer hora extra amanhã. Quem fica, quem se coloca à disposição? Levanta o braço quem quer. E muitos levantam o braço. Agora, não é obrigado, mas é legal a hora extra. É previsto, inclusive, isso na CLT com limite de horas, claro, no dia seguinte. Então, o que eu estou dizendo é que o legislador, o deputado, ele garante o direito para todos. Por que o militar, que também é servidor do Estado, tem esse direito, e o civil, que também é servidor do Estado, não tem? Então, a lei vem para dar o direito às duas corporações. Já que precariza um, vamos precarizar todo mundo. Então, vamos nivelar por baixo e não por cima, Fernanda. Bom, você sabe que o Chico fala uma coisa que me leva a pensar em outro caminho. Ele diz o seguinte, que você não é obrigado. Algumas pessoas aceitam. Porque são obrigadas em função da necessidade, da dificuldade que vivem no dia a dia. Então, elas são obrigadas, sim, de uma forma indireta, mas elas são obrigadas, infelizmente, a assumir. A questão psicológica, eu também vejo em um aspecto também diferente. Eu acredito que um policial que tenha vivido, na semana, uma situação de estresse, e a gente sabe que essa é uma área que vive estresse todos os dias, praticamente, aí no final de semana, que teria uma descarga, uma válvula aí de escape, não terá porque ele vai continuar trabalhando de farda, do mesmo jeito, e vai, muitas vezes, se afastar da família, que seria o momento ideal para que ele conseguisse reparar os danos que esse estresse lhe causou durante a semana. Então, não vai ter também em função desse aspecto psicológico. Mas o outro lado do psicológico, Luiz, eu vejo, é que para a sociedade que vai acompanhar tudo isso, existe um fator psicológico também, porque você vai ver mais policiais por aí, rodando. Então, teoricamente, gera uma sensação de que tem mais gente trabalhando. Mas, na verdade, as pessoas que estão ali, elas já estão praticamente no fim do seu momento, porque elas já trabalharam a semana toda e, no momento, para fazer o bico, que já está sendo legalizado, se legalizou de um lado, se legaliza do outro. Então, acredito, pode até ser uma reivindicação da Polícia Civil, há muito tempo, de que houvesse essa possibilidade. Eu tenho apenas uma curiosidade. quantos policiais será que no Estado de São Paulo estão fazendo esse tipo de bico legalizado hoje? Ou seja, aceitaram a atividade delegada e estão trabalhando. Eu tenho aqui comigo uma ideia de que são muitos policiais. São muitos que estão integrando esse tipo de situação. E agora, com a incorporação a mais de uma categoria dentro da atividade delegada, a gente vai verificar aí o que vai acontecer. Mas eu acho que, para a sociedade, muitas vezes fica uma imagem de que, olha, aumentou o número de policiais, sendo que, na verdade, nós não temos um policial, muitas vezes, por inteiro, em função do desgaste que já teve durante a semana.